Hoje vamos explorar um episódio recente que está chamando a atenção de governos e analistas internacionais. O surgimento de bandeiras russas em protesto na Nigéria está gerando preocupações e levantando questões sobre possíveis influências externas e os rumos políticos na região. Vamos entender o que está acontecendo, o histórico por trás disso e o impacto potencial no cenário global. Bem recentemente, manifestações massivas contra as políticas governamentais têm tomado as ruas da Nigéria. Jovens insatisfeitos com grandes grupos em cidades como Kaduna têm expressado seu descontentamento com questões como corrupção, desemprego e inflação. Essas manifestações, que em grande parte têm ocorrido em Lagos e outras grandes cidades, têm se concentrado em críticas ao governo do presidente Bola Tinuba, que assumiu o poder com a promessa de abordar os principais problemas que afetam a juventude e a Nigéria no geral. O que chamou a atenção recentemente foi a aparição de bandeiras russas durante os protestos em Kaduna. Este evento gerou um alarme nas chancelarias ocidentais, particularmente nos Estados Unidos da América e na Europa, que temem uma repetição do que ocorreu em países vizinhos como Níger, Mali e Burkina Faso. A presença das bandeiras levou à detenção de jovens estudantes e a um aumento na vigilância das autoridades nigerianas. A polícia prendeu cerca de uma dezena de estudantes e outros envolvidos. Preocupados com o possível momento com os eventos no Sahel, onde os golpes militares e uma mudança de orientação estratégica para Moscou foram observados. Nos últimos anos, o Sahel tem visto uma série de golpes militares que mudaram a aliança desses países para uma aproximação com a Rússia. Em Níger, Mali e Burkina Faso, os movimentos militares resultaram em um afastamento das partenarias tradicionais com o Ocidente e uma reorientação em direção a Moscou. O fenômeno das bandeiras russas não é novo na África Ocidental. Esse padrão foi observado antes e agora, com o surgimento de bandeiras russas na Nigéria, há preocupações de que esse fenômeno possa se espalhar. Além da Nigéria, protestos semelhantes também estão ocorrendo no Quênia, evidenciando um descontentamento mais amplo com as condições de vida e a corrupção. As autoridades nigerianas lideradas pelo chefe de serviços secretos, Peter Afunaya, estão tratando o caso com seriedade. Além das detenções de jovens com bandeiras russas, também foram presos afaiates e pessoas envolvidas na confecção e financiamento das bandeiras. Em uma das bandeiras havia a inscrição, Rússia, venha nos ajudar, o que só aumentou as suspeitas sobre uma possível influência externa. Moscou, no entanto, negou qualquer envolvimento direto com o episódio. O chefe de Estado-Maior das Forças Armadas da Nigéria, General Christopher Musa, considerou o ato como uma possível traição, o que, de acordo com a lei nigeriana, pode levar a uma severas penalidades, incluindo a pena de morte. Embora o surgimento das bandeiras russas na Nigéria seja um episódio isolado por enquanto, ele destaca a crescente influência da Rússia na África Ocidental e as tensões entre as antigas alianças e novas parcerias estratégicas. As embaixadas ocidentais em Abuja estão monitorando de perto a situação e a comunidade internacional está atenta aos desenvolvimentos futuros. O cenário político nigeriano, assim como em outros países da região, continua a evoluir. E a situação das bandeiras russas pode ser um indicativo de mudanças mais profundas no alinhamento geopolítico da região. Então, por hoje é só. Fica atento para mais atualizações sobre este tema e outros eventos internacionais que moldam o cenário global. Se você achou o vídeo interessante, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais análises e notícias. Nos vemos na próxima!